Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, sob esse doer é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar e te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Eu quero ver então, se vai poder trocar de saudade, louca de saudade